Fala rapaziada, tudo certo com vocês? E o Atlético decepcionou mais uma vez, mas a intenção aqui não é falar sobre o jogo e se falar sobre o Paulo Autor e o treinador que, enfim, começa a acumular resultados negativos na entrevista depois do jogo. Vamos reagir à entrevista dele, a gente já fez isso depois do jogo contra o Fluminense acho que ficou bem legal, pelo menos o conteúdo. E só pedindo desculpa, temos uma obra aqui do lado, não tem muito o que fazer, mas acho que vai dar pra ouvir o Autor aqui, vou botar no máximo. Vamos que vamos, vamos ver se ele falou besteira, vamos ver se ele não falou besteira, enfim. Acho que hoje já ficou claro a dificuldade que nós temos na finalização. Nós tivemos chances, claro, agora nos primeiros minutos do jogo, 15, 20 minutos, a equipe foi muito forte. Concordo, os primeiros minutos de jogo o Atlético conseguiu sufocar o Galo, o Atlético meteu a bola na trave, o Atlético teve chance com o Kaiser, o Atlético ocupou o campo de ataque. A partir dos 25 minutos, quando a pressão afluxou um pouquinho, o Júnior Alonso continuou o lançamento, mas o início de partida do Atlético foi realmente bem competitivo, o do nosso Atlético, né? E ali poderia ter saído uma vantagem. A equipe fez um primeiro tempo muito interessante. Eu acho que o primeiro tempo teve suas qualidades, mas tiveram seus defeitos. Não sei se foi muito interessante, não. O suficiente pra sair com a vantagem e no último minuto, por algo que a gente não pode deixar acontecer, até porque sabemos que o adversário é forte na transição. Falei isso no pré-jogo, que o jogo é muito de transição. E foi um lance que eu mostrei até na live da manhã, que o Kaiser tinha seis jogadores em volta deles, mas todos estavam marcados. O Galo conseguiu sufocar muito bem o Atlético Paranense. A situação dessa, a equipe não permitiu que o Atlético propusesse o jogo como eles gostam. O Atlético Mineiro, isso é mesmo. O Atlético Mineiro também teve boas chances no primeiro tempo também, né? O Autori, pô, não tá esquecendo de um pênalti, tá esquecendo de uma bola do Quino que quase entrou. É, tudo é a maneira que nós impusemos no primeiro tempo. Mas a concentração é total, né? Em relação aos últimos jogos, eu acho que essa atuação aí foi aquela mais próxima daquilo que a gente tem que fazer. Propaganda. Concordo entre a relação, o jogo contra Palmeiras e contra Fluminense e o contra o Galo foi disparado melhor. Foi um jogo próximo, mas o que decidiu mesmo foi questão técnica. O time do Galo é um time melhor, e é isso. Em relação ao futuro, é diferente, completamente diferente do jogo do Palmeiras e do jogo do Fluminense. Mas fica claro, as oportunidades que nós tivemos foram bem claras. Não conseguimos concretizar, o adversário foi. E aí, aquilo que eu costumo falar sempre, tem uma coisa que é eficácia. porque o Autori batendo na questão das chances, eu acho que não é desculpa, porque se o time não consegue finalizar bem, também é culpa dele. Sabe? Não é, enfim, não é acaso do destino. Mas o que pode ser feito a partir disso? Treinar, treinar. Acho que o Bissoli tem uma finalização melhor que o Kaiser. Será que vale a pena botar o Bissoli? Será que vale a pena botar o Walter? Sabe? Mas acho que não foi só questão do Kaiser. Acho que a criação de jogados também é um grande déficit do Atlético. Não fomos eficazes. Sim, não fomos eficazes. Porque são umas três ou quatro oportunidades ali que poderíamos ter concretizado e finalizado com um em gol. e não conseguimos transformar ninguém em gol. Isso é eficácia, entendeu? É algo que... Não fomos eficazes. É difícil de se trabalhar também, mas... É difícil, mas esse é o seu papel, meu filho. Vamos lá. Chance do Kaiser que o Nicão rolou para ele. Bola da travessão do Nicão. Teve a bola do Carlos Eduardo. Acho que essas foram as três grandes chances do Atlético no primeiro tempo. Em frente. É aquilo que nós temos que pensar. Isso aí tem que ficar bem claro. A situação com o Wellington já resolvemos nós internamente. O Wellington resolvemos internamente. Agora, se fica, se sai, se não fica, se não sai, é outra questão, né? No momento certo, vamos... Externar publicamente. E o Jadson também, já falei. O Jadson, o jogador está parado há muito tempo. Fez uma recuperação. E temos que parabenizar os profissionais do clube, o próprio Jadson. Agora tem que se readequar, né? É o que eu falo para vocês, gente. Se a gente não conta mais com o Wellington, tomara que não. Jadson é só para o ano que vem também. As pessoas pensam que a gente vai entrar. Está parado há muito tempo. Tem que se voltar a trabalhar com o clube, como já voltou. Esses momentos são sempre complicados, né? A gente tem que gerir bastante o esforço dele. Mas a curto prazo, assim, não há a menor chance de nós jogarmos fora todo o trabalho que foi. Respondidos, a curto prazo, a menor chance de Jadson. Um bobo, um acerto. Foi feito com ele, tanto pelos profissionais quanto por ele próprio. Nós começamos a jogada por fora e depois viemos para dentro. Se nós pararmos para ver o corredor central, tínhamos muito espaço. E aí... A gente tinha muito espaço no corredor central. E, por exemplo, as chances... As três chances que eu falei no primeiro tempo foram no corredor central. Porque o Galo se manda, cara. O Galo se manda, assim. E o Alan é um jogador melhor criando do que marcando. Então, acho que por isso até que o Nicão acabou se deslocando muito pelo corredor central. Não, era tomada a decisão do adversário. Nós sabíamos, se quiséssemos desequilibrar nos momentos defensivos do atlético, do adversário, teríamos que ser primeiro por fora e depois aproveitar. Erramos, porque não aproveitamos. Muitas vezes o próprio Cittadini estava em duas condições de finalização. Mas justamente porque nós conseguimos fazer o jogo por fora e não definimos a jogada da melhor maneira. Aí eu te pergunto. Ele fala muito do jogo por fora e cita o Cittadini. Não seria melhor entrar com o Canizinho, que fez um jogaço contra o Galo lá? Assim, fica um questionamento, professor. Era essa estratégia. Por fora que se criam as dificuldades por uma maneira como o Atlético Mineiro defende. A gente vai pensar em jogo a jogo, né? Tem os nossos resultados, tem os nossos adversários também. A nossa preocupação conosco, sabemos que você enfrenta um adversário como o Atlético Mineiro, na grande defesa, outra grande defesa que o Santos fez, foi o pênalti. Mas já seja no jogo, uns 90 minutos mais o tempo extra, praticamente não foi exigido. Essa é uma realidade. Só um pênalti. Isso quanto o Atlético significa algo, mas nós temos que aproveitar aquilo. Temos que ser eficazes, porque você traz o jogo a seu favor. Saindo na frente, nós tivemos oportunidades claras no primeiro tempo. Eu acho que o autorismo não está muito equilibrado, não. Acho que a gente teve oportunidades claras. Acho que o Galo ameaçou também. Mas parece que a gente dominou o jogo, teve 50 chutes e eles zeram. Não foi assim. Não foi assim. Tento e logo nos 20 primeiros minutos de sair com a vantagem. Então, volto a frisar, temos que estar muito mais atentos, temos muito mais rigorosos na hora de definir as jogadas, porque elas estão aparecendo. Vai vir propaganda de novo. Mas eu não deixo. Olá, somos a plataforma de webdesign Duda. Essa é a nossa plataforma. Veja o que ela... Depende de como você analisa. A equipe começou muito bem e fez um primeiro tempo muito bom, sofreu bem no segundo tempo, até pela estratégia dos jogadores terem que buscar. Então, essa análise é uma análise simplista do que acontece. É só você entender que, a partir do momento que nós, no segundo tempo, começamos a esticar a nossa equipe, nós oferecemos a possibilidade do adversário fazer o jogo que mais interessa a ele, que é jogar entre linhas do adversário. Inclusive, falando entre linhas, o lance do pênalti sai entre linhas. E faz sentido. O contexto ideal para enfrentar o Galo é se fechar, sair na frente e se fechar. Não é? Pô, sair perdendo contra o Atlético Mineiro é uma... tragédia, assim. Porque você vai acabar cedendo espaço, se você quiser reverter esse resultado, né? Então, essa deve ser uma análise mais tática, e não porque nós perdemos, caímos de alimento. Apenas alterou um pouco a estratégia, porque eles tinham que correr atrás do empate, depois tentaram fazer o gol. E aí, isso facilitou, da maneira como nós nos expusemos, o tipo de jogo que o Atlético gosta e se sente confortável a fazer. Exatamente. É o que eu falo de contexto. A estratégia era deixar apenas o Richard, fazer o Lutz por dentro junto com o Alagalli. Olha, ele explicando por que botou o Lutz. Ele queria ir para um 4-1-4-1. Vamos voltar até aqui. Por que ele botou o Lutz? Eu adoro entender isso. A estratégia era deixar apenas o Richard. Richard e o primeiro homem. Fazer o Lutz por dentro junto com o Alagalli. Lutz e o Alagalli na frente. O Nicão e o Reinaldo por fora. É, ele quis ir para um 4-1-4-1. Faria sentido se fosse o Lutz de 30 anos atrás. A questão não é nem a escalação do Lutz. Porque a posição do Lutz faz sentido, mas é a efetividade do Lutz. Ele falou tanto de eficácia. Eu não acho o Lutz Gonzalez um jogador eficaz. Não acho mesmo, assim. Foi isso aí. Eu já falei aqui. Eu acho que nós cometemos dois erros. A primeira falta de eficácia, como disse. O segundo, quando aconteceu o lance do gol, é de nós proporcionarmos aquilo que o adversário gosta, que é essa transição. Mas você acha isso natural? Rápida e aguda e eficaz. E foi isso que aconteceu. Acho que esses foram os dois erros que nós cometemos. Agora, contra outros adversários, com outras características, a situação é outra. Vamos analisar após os jogos com esses próximos adversários. Não tem tranquilidade. A tranquilidade é o final da competição, você atingir o objetivo que pretende. E a gente sabia que... É, muita gente falando em G7, tranquilidade foi por cacete. Tranquilidade não existe mais, não. A importância daqueles quatro jogos, das quatro vitórias, mas que nada estava definido, que se cria... Mas o senhor também falou em Libertadores, senhor Paulo Autori. Você tem culpa aí também, tá? O senhor tem culpa aí também. O que me dá tranquilidade é que nós temos aqui os pés no chão, nós que estamos... Tu falando em Libertadores, seu doido. Nós sabemos exatamente essa situação. Naquele momento, já perspectivávamos que não poderíamos nos acomodar naquelas quatro vitórias. Não é isso? E nesse momento sabemos que temos jogos a seguir aí, que se conseguimos de novo uma sequência de vitórias aí, três vitórias. Bragantino, Vasco, Botafogo e Curitiba. Se eu não me engano, é isso. Precisa pelo menos sete pontos aí. Certamente teremos a tranquilidade necessária para poder pensar em relação ao término da competição e ao futuro que tem a ver com a próxima temporada. Ganhando porque nós vamos invadir o ano de 2021. Passa a ser temporada. Não sei o que é ser insustentável na vida. Insustentável é a passividade quando a gente está tratando, por exemplo, a pandemia. Tem algumas palavras que são usadas no futebol que eu acho absurdas, porque isso é vulgarismo. Nós temos a tranquilidade para poder obter as vitórias necessárias. Se jogarmos como jogamos hoje, provavelmente vamos ter muita chance de consegui-las. Então, esses são os velhos clichês do futebol. Tanto quando você está numa sequência de vitórias, quanto você não está... Além dos velhos clichês, as respostas normalmente são as mesmas. Não tem que ser assim. Cada momento é um momento diferente. Não, ele está falando nada com nada. para fazer uma análise, contextualizar... Está falando nada com nada. A questão não é perder para o Atlético Mineiro, que é ser vice-líder. A questão não é perder um jogo que nós tínhamos todas as condições por aquilo que produzimos de sair com o resultado... Mais propaganda. Mas concordo com ele. Perder contra o Galo é naturalmente... Natural, assim, no Campeonato Brasileiro. Não conseguimos, porque não fomos eficazes. Perder para o Galo, acabou que... É natural pensando no investimento que o Galo fez, no time que o Galo tem, é algo assim... Que a gente pode olhar e ver. Pô, beleza. Faz sentido. Sabe? Mas a gente precisa começar a tomar cuidado para não glamourizar a derrota, para não valorizar a derrota. contra o Fluminense foi questão física. Hoje foi questão de eficácia. Sempre tem uma desculpa. A gente precisa começar a falar precisamos melhorar urgente. Não é... Ah, isso é difícil melhorar. Não, precisamos melhorar urgente. E pronto. Acho que o autor, ele foi sábado em algumas análises. Acho que ele viajou em outras. Acho que ele se empolgou ao longo dessa trajetória dele para o Atlético, falando em Libertadores e tudo mais. E vamos ver como ele falou. Se a gente consegue essa sequência positiva contra times que estão aí embaixo também. Beleza, rapaziada? Acho que é isso. Analisamos aqui. Paulo Autori. Fica aí o... Enfim, a análise. Fica a análise. Mais tarde tem live para a gente jogar um FM, falar de Atlético e tudo mais. Beleza? Tamo junto. É nóis, viu? Tchau. 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 Tchau.